A Corina desafiou-me a responder a esta tag, penso que seja uma tag, de falar de 5 livros que eu estou muito entusiasmada para ler ainda este ano e 5 livros que eu tenho assim alguma relutância em ler por variadas razões. Vamos a isso então, começar com 5 livros que eu estou bastante entusiasmada por ir tentar lê-los este ano, porque é daqueles que eu não sei, eu posso mudar de ideias, pode não apetecer, pode não acontecer, isto uma pessoa nunca sabe, não é? Primeiro, é aqui, The Ocean at the End of the Lane, do Neil Gaiman, que eu estava a tentar fazer uma tradução para o português, porque se é que o livro existe traduzido em português? Mas não me recordo como é que é, não fez clique na minha cabeça. Este vai ser o meu segundo, não, não vai ser o meu segundo Gaiman do ano, porque eu já li coisas do Neil Gaiman e espero ler mais, mas era dos que estavam na minha TBR da couve para o ano, tinha dois livros lá, tinha o Neverwhere, o tenho este e pronto. Esperemos que sim, porque toda a gente fala bem deste livro, eu estou muito entusiasmada. um livro que eu estou entusiasmada por ir conhecer a escrita deste autor, porque ainda não o conheci, e porque já ouvi boas reviews, más reviews por acaso também, é o The Name of the End, do Patrick Rothfuss. Não faço mesmo a mínima ideia de nada, por acaso já li algumas citações, mas já ouvi alguns zunzuns sobre a história, mas é daquelas que não sei grande coisa, tenho ideias muito vagas sobre o tipo de personagem que vou encontrar aqui, portanto, mas tenho curiosidade em fazê-lo um dia destes. Ainda, e quais tudo ficção especulativa naqueles que eu estou mais entusiasmada em ler? Dune, do Frank Herbert, e vocês dizem, então me falam, não pudeste ler esse livro o ano passado? Já não falaste desse livro para aí milhares de vezes? Falei. E é, vou falar mais esta vez porque eu tenho que terminar de ler. Não é mais nada, eu tinha que me lembrar que a Mafalda está na altura de dançares da página onde estás, que é a página 96, e continuar até à página, onde acabava o livro, sem ler a última, até à página 562 porque depois também tem apendices. uma série que... Ui, não tinha reparado que este livro era tão floppy. Uma série que eu e a Sofia de Dan Dumaiazis estamos a ler em conjunto e a adorar cada segundo quando estamos efetivamente a ler. A não gostar de cada segundo que não estamos a ler, óbvio. Aqui, a série do A Hyperion Cantos, do Dan Simmons. O próximo livro que iremos ler será aqui Endymion. E estamos muito entusiasmados. Basta-se no ano de 3126. Um mundo completamente diferente do nosso. Mas será que mudou assim tanto? Não perco os próximos episódios porque eu também não. E por último, para algo completamente diferente, um livro de contos. Um livro de... Uma autora que já se pode dizer que é uma autora clássica. Um clássico moderno. Aqui, Daphne du Maurier. Este livro é um livro de contos. É o Os Pássaros e Outras Histórias. Existe traduzido em português. Para quem tenha curiosidade, eu estou em particular curiosa com a história dos pássaros porque foi o livro, o conto que inspirou o H. Cock para fazer o filme dele. E... It's about time de eu ler. Agora... Cinco livros que eu estou com alguma relutância em lê-los. E as razões são variadas. Vou começar por aqui por um que eu não costumo mostrar muitas vezes aqui no canal. Mas agora, recentemente, já é o terceiro vídeo em que ele aparece. É o terceiro livro da trilogia The Strain. Escrito por Guilherme Del Toro e Chuck Hogan. É uma trilogia de horror e ficção espaculativa. Portanto, é uma história com vampiros. Os vampiros são extremamente interessantes. Mas eu não quero que coisas más aconteçam a estas personagens. Por isso é que estou a adiar a leitura deste livro há imenso tempo. Porque eu sei que coisas más, ou estressantes, vão acontecer a estas personagens. Portanto, eu evito... Por ser um ler, elas não acontecem. Lógica. Nenhuma. Mas, enfim... Hanks the Man, de Shirley Jackson. Estou a adiar a leitura disto. Porque o pouco que eu li, e foram 16 páginas, estava a ser bastante intenso. Este livro é sobre a Natalie e ela vai para a universidade. Nós estamos no início da história e ela ainda não está na universidade, ainda está em casa. Mas tem um pai e uma mãe que mereciam cada um um bom par de estaladas. No mínimo. E por isso mesmo, em 16 páginas, eu achei que estas coisas já tinham sido muito intensas. E na altura em que o tentei ler, não estava para coisas intensas. E então, ficou por ler. Um outro livro. É um livro premiado. É um livro que é muito bem falado. Mas eu já li um livro do autor e não fiquei muito... Não foi com a escrita. Foi com a escolha do que ele fez com os personagens. Ou então eu estava à espera que o livro fosse outra coisa. Eu acho que era mais isso. Estava à espera que o livro fosse outra coisa e depois, afinal, o livro não era aquilo que eu estava à espera. Ou era diferente daquilo que eu estava à espera. Mas, de qualquer maneira, o livro é O Middle Sex, do Jeffrey Eugenides. E eu espero ser este o ano em que finalmente leio este livro. Já o tinha aqui há algum tempo. O livro que eu li do autor foi As Virgens Suicidas. E, honestamente, o livro passou um bocadinho ao lado. Toda a história do livro foi assim um bocadinho. Pronto, porreiro. Não acontece com muitos livros. Mas, às vezes, acontece. Este promete ser mais interessante. Pelo menos... Já várias pessoas me disseram que sim. E eu vou acreditar nelas. Portanto, vou insistir e vou ler este livro. Mas, ao mesmo tempo, estou relutante em lê-lo. The Bands of Mourning. O sexto livro da série Mistborn. O terceiro livro da segunda... É no barra. Eu não sei como é que as pessoas chamam estas coisas. Não interessa. Para mim, é o sexto livro da série Mistborn e acabou. A única redundância que eu tenho a ler este livro é que... Ainda não sei o sétimo livro. É só isso. Porque eu sei que vou pegar no livro e consumi-lo rapidamente. Este... Eu não me lembrava que isto tinha uma letra tão pequena. Isto é mesmo pequeno. Nesta segunda... Segunda trilogia... É o tipo de fantasia que eu gosto. Que comete um bocadinho de uma peste das personagens. São... São... Não tem nada a ver com... Com... Quer dizer, tem e não tem a ver com a parte inicial. Eu estou com muita curiosidade em finalmente ler este livro. E continuar para os outros livros do Cosmere. Mas, ao mesmo tempo... Não quero deixar estas personagens de parte durante muito tempo. Portanto... Estás-me a ouvir? Brandon Sanderson. Espero que seja para o ano que saia o sétimo livro. Porque senão... Devemos ter problemas. Por último. Um livro que eu já devia ter lido. Ah! Que eu não sei qual é o problema que eu tenho com os livros desta autora. Que não é um problema nenhum. É que eu demoro imenso tempo a começar a lê-los. O meu problema é iniciar a lê-los. A minha relutância é essa mesmo. Eu sei que demora imenso tempo a pegar-nos livros desta autora. Não é por não ter livros desta autora neste instante. Muito pelo contrário. Tenho vários. Se calhar a parte intimidante é essa. Não sei. É aqui o Lasher da Diane Rice. O Lasher é o terceiro livro da trilogia das bruxas Mayfair. Que depois afinal não é uma trilogia. É uma série que liga com a série dos vampiros. Perceberam tudo? Ótimo. Eu também. Eu já ouvi o início desta história umas três vezes. E não há maneira de eu avançar. Eu não sei o que vos diga. Não percebo qual é a minha relutância. Se tem a ver da mesma maneira com este Guilherme de Autor que não quer que aconteçam coisas más às personagens. Se calhar é isso. E por isso mesmo que não quer que aconteçam coisas más às personagens não lê. Tem uma lógica do que caras. Não tem lógica nenhuma. Enfim. Que livros é que... Mesmo que seja só um. Digam-me nos comentários. Um livro que vocês gostavam muito de ler. Ainda este ano. Tem seis meses. Portanto dá perfeitamente para ler. Ou não. A não ser que sejam aqueles livros muito grandes. Ou muito complicados. Há livros que são muito complexos. Ou aqueles livros que vocês estão a adiar a leitura. Seja este ano. Sejam há vários anos. Digam-me tudo nos comentários. E até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.